Não tenho nada, nada disso Que você fala, que você fala que eu tenho Não quero nada, nada mesmo Do que tu diz, do que tu diz que eu quero Eu só tô procurando Um pedaço de mim mesmo Escondido na garota Que eu conheci agora E eu é loira Não tenho nada na vida E você não me conhece Muita coisa de falar eu sei Quase nada que preste Eu só tô me divertindo Um instante no universo Procurando uma garota Que eu nunca vi a cara E é morena Baby eu preciso, eu sei que eu preciso Baby eu preciso de você Sem teu sorriso eu viro esquiso Baby eu preciso de você Baby eu preciso, eu sei que eu preciso Baby eu preciso de você Sem teu sorriso eu viro esquiso Baby eu preciso de você Eu só tô me divertindo Um instante no universo Na magia da garota Que eu conheci agora E ela é minha Bebe, eu preciso, eu sei que eu preciso Bebe, eu preciso de você Sem teu sorriso eu viro esquiso Bebe, eu preciso de você Bebe, eu preciso, eu sei que eu preciso Bebe, eu preciso de você Sem teu sorriso eu viro esquiso Bebe, eu preciso de você Ba, 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 ba Obrigado.